Nossa, vai pegar aquele raro ali, pegar pelo menos um raro, hein? Fala galerinha, beleza? Se você gostou de ir em Brasil na área, eu trouxe pra vocês um vídeo novo aqui, que é de um game novo também. Novo não, né? Já tem um tempinho aí, mas só que tem um tempo de gente jogando. O nome dele é Anime Fight, se eu não me engano. E é a primeira vez aqui no jogo, tá? Dá pra pedir pra me escolher ou o Goku, Reka ou Kuririkama. Vamos de Goku aqui, né? Anime Fight, acertei o nome, hein? Tá, fechar aqui. Nossa, mano, é o Goku. Mas que f*** é? Cara de mal. Olha, galera, tá vendo minha roupinha aqui? Sim. É um casaco. Bonito. É o casaco do canal, tá? Tá na lojinha lá, o Fizz. Se vocês quiserem, tá adquirindo. É só ir lá, valeu? Finalmente, tá lançado aqui o grupo do Discord oficial do canal. Valeu, galera. Discord Game Brasil. Grupo oficial. Aqui eu dou as boas-vindas para vocês. Aqui temos a descrição, né? Eu falo do que é o canal, tudo mais. Dou um explicado sobre ele. Mostro também aqui, ó. É a meta de... De membros para o grupo, né? Sem membros. Conto com a ajuda de vocês aí pra gente estar alcançando. E aqui embaixo tem uns links, ó. A página tá no Facebook oficial do canal. O botão vai se inscrever aqui pra você que não é inscrito ainda. E pra entrar aqui no Discord, caso você ainda não seja... Esteja lá. Vindo aqui em lojinha, nós podemos ver... As três roupinhas que eu criei estão lindas, cara. Essa aqui, da Katsuki, a primeira. É a parte de trás dela não tem a manga. E tem essa aqui, essa rosa aqui. E também temos a preta completa, tá? É... Se você puder tá comprando nem pra ajudar o canal. Beleza. Mas se você não puder, clica em nenhuma e clica no botão de favorito. Valeu, galera. Isso tá ajudando bastante. Então tá. Vamos dar aqui o pontapé inicial. Bem, tem uma setinha aqui apontando pra lá, né? Então eu devo ir pra lá. Tem esse cara aqui, cara. Esse cara aqui é o... Eita. É o pai do... A Lorde... Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha lá. Isso aí, mata ele. Mata ele. Mata ele. Bogo, cu. Bogo. Nossa, mano. Acho que não vai dar pra matar ele, né? Vai demorar muito, tá? É... O que tem aqui? Tá, esse aqui é meu inventário. Então eu tenho o Goku. Minha equipe, certo? Tô querendo o Twitter. Aqui é pra comprar. Essas aqui são as configurações. Certo. Essa pastinha aqui. Eu deixo ativado ou não, cara. Vou deixar como é que tá. Eu não sei. Vamos sair aqui. Tá. É... Vamos vir pra cá. Tá mandando vir aqui pra boom, mano. Vamos clicar aqui na letra E pra estragir. Confirmar. Agora eu tenho que vir pra onde? Balboa de novo. Ah, tá. Tem que bater esses caras aqui. Então vamos lá. Ataca eles aí, ó. Vai, Goku. Ataca. Boa. Ah. Ah, agora eu entendi. Vamos atacar mais esse tanque também. Boa. Agora eu tô mudando vir pra cá, né? Aqui. Ataca esse cara aqui. Vai. Vai, Goku. Ataca ele. Boa. Mata esse aqui também. E morreu. Então agora eu tenho que vir pra onde? Eu não. Tá mandando vir aqui. Hum. Ah, esse aqui. Nossa, cara. Olha aqui. Que isso. O cara pegou o Majin Buu. Tá, vamos lá. Fica no E, né? Ei, não, não. Ei, não, né, galera. Ei, não. Tá bom. Ah, tem que vir aqui então, né? Vamos lá. Uma estrelinha. Peguei o Gohan. Agora eu tenho o filho do Goku e o Goku, né? Tá bom. Será que vai pegar mais um? Vamos ver. Ah, não tem um insuficiente. Tem que ter do... Tá certo. Tá. Fala, Buma. Acho que eu vou pegando missão, né? Isso. Calma aí. Ataca. Boa. Boa. O que tem aqui? Mate isso daí, vai. Vai, o Goku? Nossa, mano. Esse negócio do Goku tá bem feitinho, cara. O... O Kamehameha dele tá legal. Boa. Eita. Toma. Boa. E tu. Não, esse aqui não. Vamos nesse aqui. Isso. Ataca ele. Boa. 200... Juntamos 200, né? Vamos ver se dá pra pegar mais outro lá. Vamos ver. Vou vir aqui, né? E o E. E o E. Vamos ver. Peguei esse aqui. O Tranks. Nossa, mano. Aí, ó. Aqui, senti bem isso aqui. Ah, pra dar upgrade. Certo. Esse cavalinho aqui. Ah, são as montarias. Hum, entendi. Boa. Bridge. Será que isso é um símbolo? É, insignias? Não sei isso aqui ainda. Tô novo no game aí, galera. Mas já já vou... Ah, tudo com robô. Opa. Nossa, quase comprei ele sem querer. Tá, já já vou tá... Expert no game. Que isso, ó. A roupinha bonita. Linda, hein? Tá, hum... Esse chefão aqui acho que não dá pra matar ainda não, cara. Vamos fazer mais missões? Buma. Tá, vamos lá. Isso. Fica atacando aí. Eita, o grupo boa, mano. Ah, deve atacar mais de um. Ah, tá. Entendi. Isso. Ataca geral. Vamos juntar. Ataca. Matou lá, voltou. Ataca aqui. Olha a moedinha aqui, ó. Ah, peraí. Nossa, mano. Que legal aqui, ó. Tem uns celtos pequenininhos. Que era o céu, né? Pequenininho. Aqui, aquele grandão lá, cara. Não tem como correr, não. Pô, legal, mano. Tô gostando aqui do jogo, hein. Vem aqui. Vamos explorar. Calma aí, quanto isso eu posso ter no meu inventário? É onde que... Vamos vender. Cancel. Não sei o que eu sei aqui ainda. Então, vamos aguardar. Cancel. Calma aí, aqui. Ah, tá. Tem um... Um objetivo aqui, ó. Tá, vamos voltar lá. Vai matar isso daí. Vai matar isso daí. Vai matar isso daí. E aí 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 Antes de acabar vamos vamos aqui vamos aqui ó E aí Ué vamos lá Nossa mestre Kami Próximo Quem será quem será outro Tranks Gohan O Yantia Outro mestre Kami Outro Tranks Outro mestre Kami Level 2 Nossa Vai pegar aquele raro ali pegar pelo menos um raro hein Vegeta mano Boa Será que vai conseguir pegar cara? Vamos tentar Vamos tentar Neste Kami Um 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 E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Mano tá difícil Não consegui pegar o mítico galera Mas tudo bem vamos ver aqui Nossa 18 Hum Hum Tá deixou Level 4 Level 4 Tem níveis diferentes tá Deixa eu te vender Não é Quero ver É Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do início do game né Tentar trazer uma série a mais pro jogo pro canal né Não se esqueça de deixar o seu like também Se inscrever no canal Enquanto que eu ajudo vocês pra bater mais inscritos E também pelo canal crescer Tamo junto Tua nóis